Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui que eu quero discorrer um pouco mais, eu já falei em vários vídeos, dei algumas demonstrações, mas hoje vamos entrar num assunto um pouquinho mais aprofundado, é claro que não com a profundidade que se exige, que demoraria mais de uma hora para ficar falando, mas no básico que eu acho que dá para entender. Certo, nós vamos falar sobre enxerto, qual a finalidade do enxerto, as finalidades do enxerto, porque normalmente o que acontece, as pessoas acham que a única função do enxerto seja a produção mais rápida, no caso de frutíferas, mas não é bem isso. Tem registro de enxerto por volta de 2.600 anos atrás, e na época de Aristóteles e outras coisas, tem várias citações sobre o enxerto. E o que acontece? A enxertia na fruticultura é uma das coisas mais importantes que tem, não só para a produção rápida, quanto também para o remanejamento de plantas que não se adaptam a determinado solo ou a determinada temperatura, ou seja, a determinado ambiente. O que acontece, por exemplo, você tem aqui uma planta, uma planta qualquer que não se adapta ao solo que você plantou, ou seja, desculpe, ela está adaptada ao solo que você plantou, uma uva, por exemplo, só que você quer cultivar outra espécie de uva, você planta essa outra espécie de uva lá e não dá certo. Por quê? Porque a espécie que você já tinha, por exemplo, ela é adaptada àquele solo, né, ou é mais resistente. O que fazemos então? Nós vamos pegar a variedade que a gente quer e enxertar aqui, né? É claro que isso não é uma uva, eu só estou mostrando o enxerto já feito, pegado aqui, está firme, certo? Isso ocorre em várias situações. Eu, por exemplo, fui para uma cidade do interior, acho que se eu não me engano é Salles, né? E lá o pessoal falou que as mangas que plantavam não davam manga de maneira nenhuma. Tinha alguma coisa no solo, no pH do solo, ou alguma coisa assim, né? Então, o que eu sugeri para ele? Que ele pegasse e colocasse mudas enxertadas com manga coquinho, que é a manga mais resistente que tem, né? E depois de dois anos ele fez isso e deu manga normalmente, né? Então, a importância do enxerto, a maior importância do enxerto é essa, é a correção de determinada planta. Uma planta que você quer manter, por exemplo, mas você vê que ela não se desenvolve. Outra coisa também são pragas, né? Vou citar as uvas novamente. A espécie mais forte, mais resistente usadas para enxerto é a uva isabel. Porque ela é imune a pragas que dão em outras espécies. Então, o que fazemos? Pegamos uma muda de uva isabel e sobre ela, né? Para ser usada como um cavalo, e sobre ela colocamos a uva mais frágil, uma niágara, por exemplo. Ou seja, você vai ser a união de dois tecidos, de plantas geneticamente parecidas, né? Da mesma espécie, que vão gerar uma terceira planta com as características das duas. Ou seja, com a resistência da uva isabel, né? E o que você quer, da uva niágara ou outra uva qualquer, certo? Essas são as funções principais do enxerto. E tem também, é claro, a possibilidade de ter uma colheta mais rápida, de uma produção mais rápida. Nesse caso, para os fruticultores, é uma coisa excelente. Porque ele pode plantar, sei lá, limão, ou seja o que for. Ele plantar, tem lá, quando essa planta tiver mais ou menos um ano, ou já ter a possibilidade, como essa aqui, de se enxertar. Ele vai pegar galhos, né? De outra planta já produtiva, e vai enxertar ali. Que é muito mais fácil do que você plantar a estaca, ou esperar 10, dependendo da planta, 15 anos para produzir. Então, essas são as funções principais do enxerto, certo? Não é só como a maioria das pessoas pensa, que é a produção mais rápida de frutas. Não se trata apenas disso. Embora, é claro, seja uma grande possibilidade, certo? Então, é isso, pessoal. Só um pequeno esclarecimento sobre o enxerto, certo? E tem muitas outras coisas. Eu sugiro, vou deixar uns links aqui, né? Para vocês verem a possibilidade de fazer enxertos com outras espécies, que se chama interespécie. Em geral, não dá certo. Embora eu veja, ah, muda de goiaba, enxertada, numa muda de pêssego, por exemplo. Normalmente não dá certo, porque você tem que ver quais são as espécies que geneticamente combinam com a goiaba, né? Que quais são? Que eu conheço. Araçá, pitanga, né? Gabiroba. Essas plantas você pode enxertar na goiabeira ou vice-versa. Não adianta tentar enxertar, por exemplo, sei lá, um tomate num pé de fumo. E pode até durar algum tempo, mas não vai, no máximo, três ou quatro semanas, mesmo que brote, ela vai acabar morrendo. Tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like aí. Se inscrevam no canal e nos ajude aí a continuar nosso trabalho, certo? Obrigado. Se inscrevam no canal e nos ajude aí.